Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Então, vamos nós para o terceiro vídeo de sugestões de peças customizadas, ou então peças feitas originalmente assim, mas que pra gente que não tem exatamente essas peças, a gente vai adaptar através da customização ou através da costura. São seis sugestões e assim como nos vídeos anteriores, eu peço pra vocês colocarem aqui embaixo qual vocês mais gostaram, que teriam dúvidas de como fazer, que aí nas próximas semanas eu vou organizar pra tentar trazer pelo menos uma ou duas peças de cada um desses vídeos, tá? O vídeo anterior foram vestidos, foram sugestões de vestidos e o vídeo de hoje são detalhes, detalhes em blusas, detalhes em roupas que dão todo um tchan pra peça, né? Uma peça simples, uma peça simples e aí você faz uma pequena alteração e pronto a peça já fica riquíssima, já fica totalmente personalizada. Nessa primeira aqui, ela não é tão simples, um conjunto de detalhes adicionado, então eu vou começar, vou explicar cada um deles, né? Então começa com essa abertura na manga, que é legal pra aquelas blusas que a manga tá meio justinha, incomodando, aquela peça que a gente gosta, mas que a manga não tá muito legal, então a gente consegue fazer essa abertura, dar o acabamento e depois finaliza colocando essas pérolas. No caso dessas pérolas aqui, elas não são tão pequenas, tá? É aquela um pouquinho maior que é justamente pra dar uma diferença, o ideal é que ela tenha mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio de... de... circunferência não... enfim, de distância, de largura, que tem essa pérola, agora me faltou a palavra é... então é importante que ela não seja uma pérola tão pequena. E pronto, nessa parte você já resolve a questão da largura e do conforto da manga. E aí depois você coloca no contorno da gola e pra finalizar esses babados, né? Tanto no punho como na manga. Esse babado do punho você pode tanto costurar, deixar fixo na manga, como a gente consegue fazer aquela... como se fosse uma luvinha. Não sei se vocês já viram. É... e assim você pode até usar por baixo de outras mangas, de outras blusas. Você cria uma base, como se fosse uma meia, como se fosse uma luvinha, e aí nessa base você prende o babado. E aí fica como se fosse uma pulseira, como se fosse um bracelete que você encaixa por baixo das mangas e assim você adapta em cada uma das peças. Ou nesse caso aqui... e é que nesse caso aqui foi finalizado, inclusive, com o laço. Então é legal quando é assim, já deixar meio que fixo. Até mesmo pra combinar com o babado que a gente vai acrescentar ali na gola. Então vocês reparem. Uma blusa preta, simples, e aí colocou todos esses detalhes, já fica uma peça super estilosa, uma peça super rica. Vai valorizar em qualquer ocasião. Você consegue usar essa peça em qualquer ocasião que seja. Pra trabalhar, pra ir pra uma festa, pra sair. Qualquer lugar você consegue usar que vai ficar lindo. A segunda peça é... essa também é uma camisa. Ela tem um punho um pouquinho mais largo, né? Mas você consegue adaptar numa camisa que você tenha de punho mais estreito também. E só reparem o detalhe simples, mas que já deixou a peça super elegante, super feminina. Que é esse bordado em flor. Ai, Nina, mas eu não sei fazer esse bordado em linha, direto no tecido. Não tem problema. Você consegue comprar retalhos de tule bordado, que são as rendas, né? Rendas de festa, que a gente chama de tule bordado, que a origem dela é um tule bordado. Você compra uma renda, você recorta as florzinhas e aplica. Se você tiver dificuldade até mesmo assim de aplicar, você pode comprar cola de tecido. Tem cola de silicone líquida, da NYBC, tem cola pra tecido mesmo. Enfim, tem várias colas aí, que já tem até vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre elas. Nesse caso, você consegue aplicar não só no punho, como às vezes na lapela, um detalhezinho do bolso. Já fica, deixa de ser uma camisa simples pra virar uma camisa super fina, super elegante. E o mais legal, totalmente personalizada. Fica uma peça única, né? Que é o que a gente mais gosta das customizações. A terceira sugestão, reparem que é como se fosse uma camiseta. No caso, é uma camiseta mais de moletom. Ela parece até um tecido de moletom, né? Então, é uma camiseta, teoricamente simples, até aqui a manga. E acrescentou uma nova manga, mais bufante, com esse elástico pegando ali no punho. E aí já virou uma peça super, super, super elegante. Bem no estilo que tá se usando, né? Mais alfaiataria, essa tendência... Ai, a Franja, de novo, dando trabalho. Essa tendência, assim, mais jogada, mais larga, que envolve estilo e conforto, né? Eu gosto muito dessa tendência, eu acho super confortável, fica realmente estiloso. E olha só que delicadeza, né? E ainda tem como tá preso ali, como tá com esse elástico no punho, ela não fica totalmente larga. Então, eu amei essa sugestão por conta disso. Por conta de todo o estilo e conforto que ela remete. No caso dessa peça aqui, ela foi... É um detalhe simples, é uma camisa, também pode ser uma camisa, uma batinha. E aí a gente vai preencher toda a vista que fica os botões ou a casa dos botões. Toda essa vista aqui no meio, preenche ela inteirinha com uma variedade de botões. Você pode fazer com um mix de pedraria. Enfim, coloca só nesse detalhe. Reparem que aqui não precisou nem pegar na lapela. Pega só a vista mesmo ali dos botões, onde ficam os botões ou a casinha dos botões. Preencha ali tudo e olha só que diferente que fica. Fica super estiloso também, bem personalizado. E assim, apesar de falar que dá pra fazer com um mix de pedraria, essa baguncinha aqui com opções de botão, eu achei que ficou muito legal. Ficou realmente muito personalizado. Eu particularmente faria com esse mix de botões. A próxima peça é uma camisa. Aqui é como se fosse uma peça de inferno com a gola, com a lapela ali pra fora. E na gola, nessa lapela, colocou correntes de pérola. Você não precisa comprar a tira em corrente de pérola, porque é mais difícil, às vezes é mais caro. Mas se você comprar um pacotinho de pérola, você mesmo consegue colocar. Olha só, aqui tem uma média, eu vou contar pra vocês. Dois, quatro, seis, oito, nove. Cada tirinha dessa tem uma média de nove pérolas. Começando com umas mais fininhas e finalizando com três maiores. Não grandes, não são gigantes, mas são um pouquinho maiores, comparado ao tamanho dessa primeira, que fica lá mais perto da costura mesmo, né? Então, a partir disso, você consegue ir fazendo várias correntinhas e aí você decide. Se vai fazer todo o contorno, se vai fazer só umas três, ou só umas quatro. Isso depende da sua paciência. E se você gostar da brincadeira, você pode colocar até em outras partes. De repente, no acabamento da manga, do punho. Isso aqui vai de acordo com a sua paciência e habilidade, né? Em fazer rápido ou não. Realmente, é uma questão muito pessoal. E aí, por último, eu selecionei esse quadrinho aqui com quatro opções de manga pra gente substituir. Como que é? Ai, Nena, é muito difícil trocar manga. Não é não. Se você comprar uma camiseta, vai, aqui eu tô com uma ciganinha. Se você comprar uma camiseta normal, às vezes uma peça de escola, uma blusa de escola, uma blusa de trabalho, você descostura a manga todinha com cuidado, abre a costura de baixo, né? Daqui de baixo. E pronto, você já tem o molde da manga. É só você cortar exatamente igual e recolocar. E aí, a partir disso, você consegue personalizar de acordo com essas referências que estão aqui, ó. Tem manguinha de tule, tem manguinha que tá com uma abertura na lateral, né? E aí, você consegue colocar um botãozinho. Tem essa outra que tá como se fosse com uma organza e aí tem o trançado em cima. Então, a partir desse molde que você remover da sua peça original, você consegue variar. Você consegue colocar uma manguinha de paetê. Essas aqui estão todas com acabamento em fitinha de veludo, que dá um charme a mais. Então, você consegue trocar as mangas e deixar totalmente personalizado. Aí, se você vai, eu tenho uma saia, eu fiz uma saia pra mim de uma determinada estampa. Queria colocar só um detalhe dessa estampa na parte de cima. Faz isso, troca a manga, coloca um viés no contorno da gola, que já se transforma num conjunto e fica lindo. E essas blusinhas aqui, vocês viram, tá um charme essa manguinha, né? Enfim, no caso do vídeo de hoje, especialmente, eu faria... faria não, eu farei qualquer um que vocês me peçam, né? Eu amei demais, amei demais. Se bem que no último vídeo, eu lembro que eu gostei também muito das seis opções de vestidos que eu coloquei. Eu realmente usaria os seis e hoje a mesma coisa. Então, são sugestões, assim, bem estilosas e práticas da gente adaptar no nosso guarda-roupa. Espero de coração que vocês tenham gostado. Pra quem já tiver facilidade e não quiser esperar, já vai colocando a mão na massa e depois me conta aqui nos comentários se conseguiu fazer, se pretende fazer e qual vocês querem que eu faça, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.